Indianos roubam mais de 10 bilhões de dólares dos Estados Unidos todos os anos. E o Estado americano não consegue fazer nada. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Anualmente, telemarkets indianos conseguem arrecadar em torno de 10 bilhões de dólares através de fraudes e golpes contra os cidadãos americanos. Os idosos, logicamente, são seus principais alvos. Os Estados Unidos não podem fazer nada, pois os golpistas estão na Índia e esta nação é complacente com o crime. Certamente, diversas autoridades indianas fingem não ver essas ações em troca de alguma propina. Em meio a todo esse caos, quem tenta resolver o problema são cidadãos comuns, que iniciaram uma verdadeira guerra com essas centrais de estelionato. Mas como esse ambiente de crime foi criado e como ele se proliferou? Como funcionam esses esquemas de fraudes e por que as pessoas comuns e não o Estado estão tentando resolver o problema? Como muitos já sabem, a Índia teve colonização britânica. E isso fez com que uma parcela da população adquirisse a proficiência em inglês. Lembrando que qualquer parcela da população indiana já é um número absoluto muito grande, visto que hoje esta nação é a mais populosa, atualmente. Com os indivíduos habilitados nesta língua, muitas empresas estadunidenses viram uma grande oportunidade de negócio e terceirizam suas operações de atendimento ao cliente para a Índia. Para os indianos é uma ótima oportunidade, afinal terão um emprego com uma renda razoável. Para as empresas é uma bela economia, visto que o valor da hora de trabalho de um indiano é consideravelmente menor que a de um americano. A terceirização offshore foi um processo benéfico para este país em desenvolvimento, pois além de aquecer seu mercado de trabalho, via sua balança comercial sempre positiva com a entrada de dólares. Entretanto, como em todo o livre mercado, a concorrência é algo natural. Um país próximo viu nesta terceirização uma ótima oportunidade para a sua população e, claro, seus cofres públicos. A Filipina entrou no jogo e passou a oferecer os mesmos serviços com um valor mais atrativo. Possui uma vantagem competitiva, sotaque e cultura é mais próximo dos americanos, pois seu país já foi colônia dos Estados Unidos. Além da similaridade entre os idiomas e culturas, a Filipinas apresenta um sistema educacional mais eficiente que o indiano, tornando o empregado filipino mais qualificado. E isso foi um prato cheio para as empresas de tecnologia, que também estavam terceirizando muitos dos seus serviços para outros países. Algumas empresas americanas de tecnologia tentaram migrar seus serviços de atendimento para a Índia, investindo em capacitação para muitos trabalhadores. Contudo, isso não foi o suficiente para atender toda a oferta de mão de obra. Com a debandada de empresas para Filipinas, este mercado que estava crescendo ficou estagnado. A Índia se viu então com uma grande oferta de mão de obra capacitada para atendimento de clientes, com poucas oportunidades de trabalho. Então, quando a vida lhe dá limões, faça uma limonada, como já dizia o ditado popular. E foi nesse cenário que surgiram os call centers piratas, com o único objetivo de dar golpes em pessoas desavisadas. Mas como eles funcionam? No início, os golpistas ligavam para as vítimas, fingindo ser do suporte de algum produto de tecnologia. Assim, alegavam que o computador da vítima estava com problemas, vendendo uma solução que não existia, sempre com valores salgados. Em outros casos, faziam as vítimas comprarem cartões de presentes como os da Amazon e Netflix, induzindo-lhes a entregarem os códigos e a verificação dos cartões. Contudo, o golpe que tinha um grande retorno era o do reembolso falso, algo difícil de realizar e mais trabalhoso. Nesse tipo de celionato, o golpista envia um e-mail para a vítima de uma cobrança indevida. A vítima então retorna para contestar essa cobrança. O golpista o convencia a instalar um programa que dava acesso ao seu computador. Feito isso, ele poderia ter acesso a conta corrente, dados pessoais e muito mais. Em geral, o bandido manipulava o próprio navegador da vítima, fingindo transações bancárias para que no final ela acreditasse que ficou devendo ao golpista. Em muitos desses casos, a pessoa era orientada a enviar o dinheiro vivo para os inflatores. Esse tipo de golpe funcionava maravilhosamente bem com idosos. Afinal, são eles que possuem menos integração com a tecnologia. Entretanto, com o tempo, os bandidos ficaram previsíveis. As pessoas começaram a ficar mais espertas para as ligações vindas da Índia. E assim, os golpistas tiveram que se adaptar e evoluir. Passaram de funcionários de suporte de empresas DTI a empregados do IRS, a Receita Federal do Tio Sun. Assim, começaram a utilizar a inteligência artificial para reproduzir a voz de autoridades americanas e também para esconder o sotaque. Agora, os golpistas conseguem os contatos e alguns dados da vítima e iniciam a conversa informando que a pessoa possui alguma pendência com o governo. A Receita Americana costuma ser muito rigorosa, com altas multas e penalidades contra os pagadores de impostos estadunidenses, que tentam se esquivar do roubo estatal. Portanto, com uma boa técnica de manipulação, esses estelionatários experientes criaram uma sensação de urgência para pressionar a vítima, informando que as viaturas da polícia já estão a caminho, por exemplo. Assim, é fácil convencer as vítimas a pagar uma determinada quantia para resolver tal pendência, geralmente em dinheiro vivo. Alguns, inclusive, conseguem convencer os indivíduos a pagar com criptomoedas. Os golpes da falsa pendência na Receita Federal poderiam render a humilhante até 30 mil dólares. E segundo dados do FBI, em 2022, cidadãos americanos perderam por volta de 10 bilhões de dólares com esses estelionatários internacionais. Mas mesmo com essa quantidade gigante de dinheiro, como e por que o Estado, que deveria ser o responsável em combater tais fraudes, está inerte? Basicamente, o problema é a limitação do justpositivismo estatal. Os crimes acontecem nos Estados Unidos, as vítimas são americanas e estão protegidas pela lei desse país. Acontece que os bandidos não estão lá. Por estarem na Índia, respondem pelas regras deste país. E a lei indiana diz que para punir os criminosos, é necessário o depoimento das vítimas. E aí está o grande problema. Sem o depoimento da vítima, não há crime. Algo que poderia ser resolvido com um sistema de leis privadas, no qual o cidadão americano lesado acionaria algum ente de justiça privado na Índia, para avaliar seu caso. Ou ainda, poderia vender o direito de ir atrás dos bandidos para um órgão daquele país, a fim de que eles vão atrás dos bandidos para conseguir auferir algum tipo de lucro. Não seremos injustos com o Tio Sam, visto que em alguns casos específicos, o FBI acionou a Interpol e algumas prisões foram realizadas. Mas isso acontece apenas quando o calcêntrio criminoso se torna grande demais para ser ignorado pelo próprio governo indiano. Entretanto, no meio desse impasse burocrático, existem pessoas comuns que voluntariamente estão agindo por sua conta para combater essa prática golpista. Esses são os Scambiters, que em tradução livre para o português seriam os caçadores de golpistas. Essas pessoas basicamente são hackers que utilizam de engenharia social e técnicas de invasão para identificar os escritórios dos bandidos, invadindo suas câmeras de segurança e expondo seus dados na internet. Em muitos casos, conseguem evitar que idosos percam dinheiro e com a informação descentralizada e distribuída, estão propagando essa cultura, recrutando mais pessoas para combater essa prática fraudulenta. Hoje é possível encontrar muitos tutoriais no YouTube para se tornar um Scambiter, além de criarem vários vídeos divertidos nos quais golpistas se dão mal. É um tanto quanto reconfortante ver esse tipo de pessoa ser exposta. Alguns desses caçadores de bandidos mais famosos são No Ancapistão, essas pessoas seriam perseguidas por diversas entidades privadas. Provavelmente não iriam nem existir, haja visto que o custo que eles teriam caso fossem pegos seria absurdamente alto. Imagine um call center tendo que se esconder de vários tribunais, policiais e detetives, todos privados. Além disso, quando fossem pegos, pense o quanto eles teriam que pagar de indenização e custas nesse processo. Enfim, como falamos anteriormente, tudo isso acontece devido ao justpositivismo estatal, e a ideia é de delimitar essas regras baseadas em linhas imaginárias definidas por bandidos estacionários. Apesar do problema estar na terra do Chulsan, é sempre importante lembrar que quando receber alguma notificação de alguma central de atendimento, evite informar seus dados. Caso tenha dúvida, desligue imediatamente e ligue para a central da empresa, usando o número oficial. E caso de Bitcoin, nunca forneça a CID da sua carteira, e evite mantê-las em corretoras. Lembre-se que Bitcoin e corretora não são seus. Obrigado pela audiência! Esse artigo foi escrito por Oalu Card do MDB, revisado por Coreia Conká e narrado por Gordinho Caipira. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site www.visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de